Piscina aquecida em Foz do Iguaçu, aliás faz frio, se você acha que em Foz do Iguaçu só faz calor no decorrer do vídeo vai explicar pra você essa questão de temperatura mas o mais importante é você poder pagar baratinho quando eu falo baratinho, localizado no centro da cidade aliás, quando a gente fala localizado no centro da cidade tem lugares bons e não tem lugares tão bons assim mas esse aqui é bom porque você caminhando, você tem churrascaria aliás, duas na mesma calçada ficou curioso? no vídeo de hoje a gente vai fazer um passeio de novo pelo Hotel Del Rey que é um hotel que a gente gosta muito, eu e Gisele a gente sempre que pode também fica hospedado aqui que tem pontos fortes que eu tenho certeza que vão se enquadrar na sua lista de exigência Fala galera, beleza? Sou o Luciano Santana e eu estou aqui no Hotel Del Rey isso aqui na rua Tarobá, bem no centro, aqui bem perto dos Argens do Alógico tem uma localização incrível e eles estão com uma novidade incrível que é o que? é justamente a piscina que eles aqueceram não era aquecida, agora é aquecida isso mesmo, isso quer dizer que agora se tiver frio, inverno igual tá essa semana que tá frio pra caramba se você quiser botar seus piados, sua criança lá pra dar aquele mergulho com o salão de jogos lá em cima tá aquecida vamos dar um passeio vamos conversar com o Jaime aqui que é o proprietário do hotel pra explicar pra gente o que que tá acontecendo vamos fazer um tour do quarto? Teve alguns quartos reformados aqui que eu quero mostrar pra você gente, tem uma coisa bem bacana aqui no hotel que é essa pequena capela então você que é religioso, às vezes você quer fazer sua oração você tem esse espaço aqui é um espaço bem bacana muito aconchegante porque aqui você pode fazer sua prece, pode agradecer muito legal ah, outra coisa que eu gosto muito é, enquanto eu tô aqui no elevador esperando é ficar lendo o que os hospitos descrevem do hotel aí você pega aqui coisas bem legais, ó coisa assim, por exemplo, ó ah, muito bonito o hotel aí o pessoal fala da cidade que é cara, é bem legal esse quadro de avisos aqui que eu acho que você pode mandar um recadinho aqui parabéns ao hotel atendimento maravilhoso amei as camadeiras amei o barbem gente, é muito bacana isso aqui eu gosto demais gente, eu vou fazer um tour do quarto aqui de um dos quartos que estão reformados olha só como é que esse quarto é amplo a gente já, de cara, quando a gente entra no quarto a gente já tem uma primeira mesa uma estação de trabalho e aí, em cima dela já fica uma televisão opa, televisão novinha, da Samsung olha esses armários, amor como é que tá aqui? tá chique, hein, ó frigobar, cofre e aí você pode observar que tem muito espaço nesse quarto triclo não é aquele quarto que fica que fica apertado então você tem mais uma cama de solteiro e uma cama essa é queen, né? essa é queen, Jaime? essa é queen, né? uma cama queen tá vendo, ó um ar-condicionado novo aqui a gente dá um tchauzinho olha o banheiro como é que tá chique, amor apresenta o banheiro pro pessoal olha como é que tá bonito, ó gente, o banheiro aqui é muito grande nossa, esse quarto tá top demais, gente tudo novinho olha esse piso parece até um papel de parede isso aqui, ó parece, parece não tá parecendo o papel de parede? olha, aqui é grande também a gente precisa de espaço espaço, né? espaço, bastante muito espaço vou tomar um banho muito top agora a gente vai dar um pulo lá em cima onde a gente vai bater um papo com o Jaime pra poder explicar muita coisa e você que tá assistindo esse vídeo tem cupom de desconto pra você que é inscrito então, bora lá em cima a gente vai mostrar a área de lazer que fica lá no terraço que é a piscina tem um salão de jogos bora com a gente vamos lá uma das áreas preferidas que eu tenho aqui no hotel que é justamente essa área aqui que a gente pode jogar uma sinuca você tem Totó e você tem essa área game aqui pras crianças ali embaixo tem o PS4 olha só até decorado pras crianças enquanto os adultos podem jogar aqui podem curtir a piscina cara, é sensacional além da novidade da piscina aquecida a gente tem mais uma pra contar pra vocês vocês devem saber que praticamente em todos os hotéis de Foz do Iguaçu sempre tem uma agência que fica na recepção do hotel pra que você possa ter a facilidade de comprar os seus ingressos contratar transporte comprar vouchers de alimentação enfim isso é uma mão na roda pra aquele turista que deixa tudo pra cima da hora aquele turista que não é tão organizado e que não fez o planejamento da viagem a partir do dia 1º de julho a Lomar Turismo está assumindo essa situação ali na recepção do hotel e eu fico muito feliz porque a Lomar Turismo é um dos melhores receptivos uma das melhores agências operadoras da região então eu sei que cara vai ser top essa parceria da Lomar Turismo com o Hotel Del Rey eu quero destacar também o café da manhã o café da manhã realmente é um café de altíssimo nível eu adoro tomar café da manhã e engraçado que eu sempre estou quando eu estou hospedado em outro hotel às vezes eu lhe falo posso dar um pulinho pra tomar um café é tipo assim dar uma filada assim sabe naquele café da manhã pô isso é top demais e o mais bacana com essas novidades que você está tendo aí todas elas você pode se hospedar no Hotel Del Rey com a melhor tarifa e isso eu vou contar pra você agora então olha só como é que é fácil você garantir a melhor tarifa muito simples é só você falar que é inscrito no canal Mastery você vai ligar vai ligar pra gente falar eu consegui a melhor tarifa no site tal no site total não importa você ligou 10% de desconto isso daí já é mão na roda olha pessoal 10% de desconto é incrível eu estou oferecendo aí pra vocês uma parceria com o Hotel Del Rey então só fazendo um resumo dos pontos fortes localização uma localização incrível que a noite você tem alguns bares ali na região que você pode simplesmente caminhar bater um pouco de perna aquela área lá em cima que eu já mostrei no vídeo onde tem Totó a Sinuca tem aquele bar na beira da piscina também é um local muito agradável pra você relaxar depois de um dia de passeio vocês puderam observar também as novas acomodações que passaram por reformas ou seja dá aquela pegada de hotel clean sabe assim um clean que eu falo que tu chega assim e fala novo, belo, top e eu não posso deixar de falar também cara que sim a equipe que trabalha lá realmente ela é diferenciada é muito humanizada não é aquela equipe de hotel com cara mais mais comercial mais e mais business mais empresarial não parece mais humanizada sabe desde a camareira que quando você passa te dá aquele bom dia gostoso que você já começa seu dia com aquela energia positiva então é um dos hotéis que eu mais gosto dentro da faixa três estrelas de Foz do Iguaçu e se você já conhece esse hotel já se estudou deixa um comentário aqui na descrição desse vídeo pra ajudar outras pessoas que estão pesquisando a saber também a sua opinião porque tá vendo a minha opinião aqui pode achar que tá rolando um jabá aqui que não tá rolando um jabá alô pessoal do hotel ei se quiser dar uma moral aqui pra gente a gente tá aqui esperando sem prago nenhum pois é muitas vezes vocês não acreditam nisso eu assim faço amizade com todo mundo então eu tenho um carinho muito grande por vários segmentos de Foz do Iguaçu desde a rede hoteleira o pessoal da alimentação o pessoal da gastronomia o pessoal dos passeios então a gente acabou fazendo amizade então sempre que tem uma novidade eu recebi essa novidade da piscina aquecida que eu acho que é uma mão na roda você às vezes quer curtir uma piscina cara aí porra tem que ter uma piscina aquecida ali esse não no friaca que tá lá agora previsão na data desse vídeo pra esse final de semana essa onda de feriço que chegou de 6 a 8 graus sem piscina aquecida não rola se você quiser dar uma relaxada então eu já pedi seu comentário se você se hospedou e aí qual é a sua opinião gostou dos 10% deixa aqui na descrição do vídeo quero fazer um outro convite pra você a gente tá com a nossa excursão agora em agosto a gente quando ele fala a gente é eu e Gisele então quero convidar você a fazer essa excursão com a gente excursão de compras e conhecer o que tem de melhor em Foz do Iguaçu a Lomar Turismo é responsável por fazer toda essa logística a saída de aéreo acontece no Rio de Janeiro mas não importa qual é a sua cidade é só você entrar em contato com eles e fazer uma apontação com saída de aéreo de outras capitais de outras localidades e se você tem milha e já tem a passagem comprada e se for no mesmo período que se não me falha a memória é 19 a 22 e o Gustavo vai colocar aqui na tela mais informações já tem ingresso incluso já tem alimentação inclusa não são todas alimentações mas tem restaurantes tem esmascaria tem cara tem compras ônibus exclusivo você tem ideia ele brinde vai rolar muita coisa então você é meu convidado vamos lá vem fazer compras com a gente por fim partindo dos grupos aqui embaixo e relata a sua viagem como foi a sua experiência em Foz do Sul e como foi fazer compras no Paraguai tem um grupo que me dá na descrição desse vídeo sobre compras em São Paulo e compras no Paraguai vai lá pergunta tira suas dúvidas interage com a galera todo dia tem muita informação valiosa e cupons de desconto rolando pra vocês quem sabe a gente não se encontra na próxima hospedagem lá no Hotel Del Rey é isso pessoal o vídeo de hoje é esse valeu Jaime valeu galera do Hotel Del Rey valeu um abraço para todos fica com Deus até o próximo vídeo Tchau